Oi pessoal, olha nós aqui de novo, hein? Ô pessoal, graças a Deus, né? Mais um rodeio Pessoal, nós vamos lá pra Palmares Paulista, vamos lá ver o rodeio lá em Toro Rodeio em Toros, vai dar um belo no rodeio Vocês sabem que o rodeio comandado pelo Rancho Primavera Dá uns rodeios bons, hein? Dá uns rodeios bons De vez em quando, né? É um aqui, outro ali, não tá muito legal, mas 90% dos rodeios do Rancho Primavera são bons São bons, então nós vamos pra lá hoje, positivo? Vamos lá ver o rodeio em Toro lá de Palmares Paulista E se vocês gostarem, positivo? Se vocês gostarem, vocês vão lá, dá o seu like, se inscrevam aí, compartilhem Nos ajudem aí, se inscrever, não vai te custar nada, gente Vai lá, se inscreva aí no canal aí, vai Ajude o velho aí, tá? Se inscreva no canal, deixa seu like, positivo? Nos ajude aí, positivo? Vamos pra lá, vamos lá ver, tá? O rodeio de Palmares Paulista Deixa seu like Matheus Aparecido do Santos Ele vai de Marcos a São Paulo, ele vai sair Foi campeão em Brasília Presidente de Venceslau, José Bonifácio, ele vem Vai no fronta da Califórnia Deixa o tempo lá E hoje eu quero ver o poeirão Ele é um paraíso Quem quiser chegar Ele é Matheus, Matheus Aparecido O Santos tá prontinho ali Feito a barranca do Guilherme Bagosa, ele sai Croata da Califórnia Moda no peito do povo Mamute O que é feito daqueles beijos que eu te dei Aquele amor Ele é o Matheus Aparecido Tá prontinho pra vir a presta De Palmares Paulista abriu Lançou, você não saiu Agora vai dar o pulo Pra que irá com ele Tirando a mão Vou pra trás Vem parada Abrindo o mundo Cabe de um Palmares aéreo Ele é um paraíso Matheus Aparecido Croata da Califórnia Começando com tudo Ele começa com tudo Realmente a nossa competição Aqui de Palmares Paulista O touro da companhia De Rodeio Califórnia Do Chiquinho Roda pra trás Como a gente fala Na gíria do rodeio Ele faz uma grande apresentação Deixa eu pegar uma boa noite Do meu parceiro Júlio Tudo bem Júlio? Boa noite Tudo bem Rogério Muito boa noite Boa noite Também o Rodrigo O Elinho Paraíso O Alberto Júnior E a todos de Palmares Paulista e região Chegando a porta 82 pontos Vem que tem barilhão na roça Os patrocinadores abertos Aqui é o portão 7 Para empreendimentos E tem apenas 17 anos de idade É o mais novo Trovão É o mais novo Trovão É o mais novo Trovão Sendo Vai pulando fechado Por ali com ele Abarca o casa Da Califórnia Tá prontinho 7 para abril E a dor E a dor E a dor saiu Antes do tempo E não é avaliado Rogério Agradecemos O nosso patrocinador Diarmante Agradecemos Através Da pessoa Do Luciano E da Tamara Eco Power Energia Solar Sabe aquele peixe Do que Em portão único Aqui me vem Ele é Andrei Pereira E se mora Ele vem de Lagoa Santo Goiano Que vai no marcante Todo marido De companhia Califórnia É animal Isso Deus me livre É tão voraz Essa paixão Paraíso Por ali Andrei Andrei Pereira E se toro É o canhão Que viaja No marcante Abril E a dor saiu Agora Calou Com a sua roda Na mão Sentou Administrou Olha só O trabalho dele Vem Parada E Palmas Aéreos Isto é CRP Circuito Rádio Primavera Andrei Pereira E se toro Marcante Da Califórnia Amando a pista Nas costas Rapaz São dois irmãos Que se apresentam Aqui dentro do campeonato Andrei E o Ademir O Ademir Vai montar no finalzinho Da montaria E o Andrei Consegue fazer Um bom trabalho Quando o toro Entra rodando Logo na direitinha Faz uma Uma boa montaria Uma montaria Sem se espor De mais Garantindo A nota Do primeiro round 84.2 Agradecemos A LTZ Editora IP Celulares Palavra Que nasceu Lá no sertão Não pensava Em casamento E as contas Eu acho que pare Na festa Do ano que vem Nós vai apresentar O burrão Simbora O machado Paraíso Paraíso Eric Nunes É que era Todas O Paranaense Tá prontinho Campeão De Guapirã Mastorga Tá prontinho Himalaia Himalaia Vambora Pra cima Ontem O Eric Nunes Foi campeão Da etapa De Campos Novos Paulista Onde nós vamos Estar Na segunda Semana No meio De novembro Semana Passada Ele caiu Do estouro Hoje é Revanche Do cowboy Contra Himalaia O Himalaia Da companhia Bela Vista Vem ali Tá prontinho Bom vaqueiro Que vem Eric Nunes Estouro Himalaia Da Bela Vista Pra cima Ontem Ela voltou A me procurar Pediu de joelho O meu perdão Ele era um paraíso Paraíso Let's go Isto é CMP Circuito Rancho CRIMAVERA Vem Vem Livre Vem O nome dele Himalaia Da Bela Vista Que vem ali Duelo de ditantes Nesse momento Alveda No São Luís De Aporta Uhul I got a feeling That's an extra I'll be I'll be Lanço Rapaz Rapaz Que saída Doutor Himalaia Da Bela Vista 1.83 Pulou diferente Da semana passada Na largada Torquinha E a frente Gira na boca Do tacho Eric Nunes Pra baixo Autoelétrico São Luís E de Cava Peças e serviços Neste Você pode confiar Rapaz Otolan Ele vem de Santo Antônio Do Aragão Do São Paulo Ele tá pronto Pra viajar ali Campeão de Angélica Clementina Ele vai no Carro Da Branca Da Bela Vista E a fã A Bela de melhor Na etapa de Prazinha O Victor é estreante Do campeonato Ele é bom no toro Poderemos ter uma grande saída Lançou o portão pra ele Na contra mão Voltou Quebrou paleta mais um pouco Rodando ali na esquerda Na contra mão dele Mas aí quando o doutor espirrou um pouquinho pra frente Dedo pra baixo, ele não suportou os oito segundos Nota zero pra ele Pagando a festa Tem ele Alex Foguei ali, meu jacaré Ele tá prontinho pra venhajar Santa Cruz do Monte Castelo Mandou ele o Paranaense Tanto de Caraíma rondou um sumaré Susanapris, Nova Granada Medálico da Bela Vista Pra cima dele Empreendimentos vai funcionando pra ele ali Mamute Moda no peito do povo aí Às vezes eu começo a imaginar E chegou a pergunta pro coração O que é que a gente vai entender Eu não queria me defender Eu não queria me defender Ele vai no metálico Tá prontinho da Bela Vista O portão é sete Para ele Break it down again Aquele cruz é metálico da Bela Vista Que vem ali O portão é sete Para empreendimentos pra ele Simbora da BG A sexta etapa do CERG P Eu só quero Que você permaneça Minha amiga Como sempre foi Se erramos Por favor Esquerra Garoto Vou marcar o lado da roda Agora ali Pertinho da galera Girou Tem parada E palmas A ele Aí é Isto é CLP Alex Correia Lima Metálico da Bela Vista Vamos Aí é o conhecido Jacaré aproveitando Toro metálico Toro da Bela Vista Toro que foi ali No cantinho da arena Paçocado Dificultando o trabalho Do competidor Avaliado Com a nota Setenta e um Dos possíveis Sem pontos Com direito a repete Eu estou aguardando Ali a decisão Do competidor O Alex Você vai ter direito A nota Ou então A opção Por um touro De repete A nota Setenta e um Ou Toro Insano Toro da Califórnia Toro insano Toro da companhia De rodeio Califórnia Ou a nota Setenta e um Alex Assim como a CRP Motivo de orgulho Para a gente Palmares Paulista Está muito orgulhoso Afinal de contas São seiscentos e quarenta e cinco Municípios do estado de São Paulo Cinco mil e trezentas escolas Mais de três bilhões e quinhentos mil Alunos do estado de São Paulo E no mês de setembro Agora a escola João Gomiere Sobrinho Foi eleita Uma das cem melhores escolas Do estado de São Paulo Isso é destaque Em todo o nosso Brasil E a gente agradece A diretora Priscila E todo o corpo de docentes Da escola João Gomiere Sobrinho Quando eu vejo um boi desse aí Bravo Com um chifre desse Eu imagino Eu sei o que Uma chifrada de um boi desse Dói Dói Você tem mais medo do boi Ou do chifre? Olha Está difícil de escapar dos dois Do dia de hoje É Mas Rogério Uma chifrada de um boi desse Dói um mês Dois meses Três meses Toma a sábado Sábado O duro É aquele chifre Que a gente toma E só os outros Vem Muita gente Nem conta pra gente Só tira a sábado E aquela chifrada Dois A vida inteira Principalmente Quando toca o amor Da Silva Você Você pode encontrar Muitos amores Mas ninguém vai te dar O que eu te dei Ele vem do novo repartimento No Paralícias Chuco trocado da Califórnia Portanto Muitas editoras Ele vem do novo repartimento Para esse que sai Chuco trocado da Califórnia I got my first real six strings We had a bad and we tried real hard O baquete do carro, o cego vai observando ali O efeção dela se viaja, touro, touro, chumbo, trocado, abriu E a força do agora, garoto, na mão O do parão, tem parada boa aí Olha só o chão Parada, chaleiro Isto é, sim, sim O Ederson Veras, chumbo trocado da Califórnia Conhecido o neguinho da Macaé, faz uma boa apresentação, né? O touro chumbo trocado, roda logo na largada Olha como é que o touro entra bem aqui na direita E ele vai acompanhando, escora na direita e braço vai jogando Braço de equilíbrio jogando pra trás Queixo do peito coladinho, avaliado com 82,75 É o Chapecó que sai ali Ele vem em busca do bicampeonato Dictador do Tércio Miranda Em busca do bi Em busca do bi, o touro é máquina na canhota Na mão dele Tem o campeão de Sandovalino e de Bastos Portão de sete, faz pra ele É o Chapecó que viaja ali O campeão do ano passado abriu É o ditador, tirou Olha só o coronavão Vai, Chapecó, vai com tudo Vem parada Olha só, Palma da Aérea E Deus está aparecendo o ditador do Tachumira Olha porque em todo início de rodeio a gente pede a proteção a Deus e a Nossa Senhora Aparecida Primeiro dizer que ele fez uma excelente apresentação Ele foi campeão aqui nessa arena no ano passado Olha na descida dele É de capacete Mas olha onde passa o pé do touro ditador Passou muito perto Se tiver na câmera de cima do brito, Mariano Pra gente olhar Dá uma olhada nessa câmera Aonde vai passar o pé do touro ditador Ele acaba de fazer a melhor nota da noite até agora Olha na saída Ele vem quando ele cai, né Cai por baixo do touro Olha o pé do touro agora, ó Santo Deus Meu Deus, hein Salve de palmas a Deus Deus é bom demais, Senhor E é o nome desaparecido que assume a liderança 87 mil Mas o livramento Líder em vendas no mercado da energia solar Bom saber do menino de Palma, Luiz Paulista ali Abraço, obrigado Assistindo a gente aí Hoje era a 26ª etapa do CRP e da Copa Desculpa aí, hein É a primeira Só foi cortado um pedaço da montaria 0 a 0 Mês de novembro termina a Copa Chance de ganhar 60 mil reais Para Um de ser outra vez O que acontece com o Pederique Ele de paraíso, ele vai E o preto, e o preto da Bela Vista que vem ali Fortão Alto, ele é com São Luiz O que cabe quem manda a porteira por lá pra cima Olha ela aí Não tem nada que a hora Abriu, viajou Contra, contra, não sentou O preto ali Será que vem para a tesoura Administrou mais um pouco Palmas a ele Eu sou o Pederique O preto da Bela Vista E montada do cowboy de paraíso, hein O excelente Toro Rio Preto Roda na largada Roda na contramão, no lado difícil Olha como é que ele não se expõe demais Na gíria do rodeio a gente fala que ele vai remando E o Rio Preto roda Roda firme, roda desde a abertura da porteira E com certeza ele faz uma grande apresentação A melhor nota da noite até agora Pode aplaudir a galera de Palmares Paulista Oitenta e sete e sete e sete e sete e sete e sete Filmo de Ásia que vem no Galáctico MZ-Bus que manda portão e fez celulares ali pra ele Sentou, mandou, largou, funcionou, saiu Na boca do tacho, virou na mão dele, garoto jogou passar Vem parada aí 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 Pederique e Prates Galácticos da MZ-Bus Tocou no toro, hein Tocou no toro, hein Uma pena da apresentação Eu vejo bandeira vermelha na pista A mão de equilíbrio do Pedro Dá uma reladinha no longo do toro, quer ver? Volta desde o início pra mim, Mariotto 6.85 E preste atenção no braço esquerdo do competidor Braço de equilíbrio Vocês vão poder ver o momento exato Ele vai tocar no cupim do toro Agora ali, tá vendo? Muitos não viram Juízes estão ali pra isso Infelizmente Dedo pra baixo Uma pena Não deu pro Pedro Henrique Prates Não vale É considerado apelo Por consequência, nota zero Doutor da Companhia MZ Aquele palmarismo paulista A corrente de equilíbrio está Agora, molequinho Matheus Pedrami Ele de Araçatuba Ele vai no castelo MZ busca e manda a porteira por ali E IP celulares Ele vem se preparando pra viajar pra sair Babute Morda no peito do povo aí Deixou feitiço em meus olhos E não consigo esconder Deus Pedrami De Araçatuba São Paulo Castelo MZ Muz Ele vem no portão E IP celulares Muito obrigado E IP celulares E IP celulares Também no nosso agradecimento Ecopower Certipar Unifafib Obrigado Deseditora Os patrocinadores Os colaboradores Não posso temer De amar Meu corpo No seu cheiro E uma cancela Minha jo Saiu girando ali Na sua mão Garoto Rodô Jogou pra trás Tem mais Ah Deixando É lindo Paraíba Sua Sua Tem pontos 54 E o cowboy de Araçatuba Deita por cima do touro Perde o equilíbrio Antes dos 8 segundos Quando o touro entra na direita Ele entra bem na primeira rodada Dá uma olhada no replay A primeira rodada Ele entra bem Da segunda em diante Começou a perder um pouquinho Do equilíbrio E aí No meio do caminho Ele perde as pernas Deita por cima do touro Passada providencial Dos nossos anjos da arena Infelizmente Tota Zero Deu touro da companhia MG Aqui de Palmaris Paulista Hoje É a roça no topo Jota Lennon E Gabriel Vitor Os agrobóis Que já estão por aqui Dando um show De simpatia Hoje tem baladinha rural Olha elas descendo No surral Tu no grau Um abraço Meu amigo Eu trouxe meu moleque Para tirar uma foto Do Jotinha Do tempo que eu conheci o Jotinha Com o pai dele Narrando o rodeio Do Carneiro Barretão Grande Jotinha Grande Jotinha Um abraço para vocês Vambora ali Vem ele Vem ele Matheus Simplesmente Simplesmente Torque pulou Na final Do rodeio De Barretos Daí ó Prefeito Leonardo Bendini Daí a galera Da comissão Vai pra cima dele Matheus Vem o campeão Da Expo Daqui o homem Vai cantar Já já Vamos pegar Uma panavinha Dele por aqui Pra cima dele Matheus Jotinha Vem ele Vacation Far away Come around And talk It over Funcionou Saiu Preste atenção Na máquina O porto E até agora Girou Olha só O encontro De peça ali Olha o show Favaris Vem parada Boa demais Palmas a ele A tempizinho Passa Do techo Virei Excelentes Touros Com excelentes Competidores Um grande show Na pista De rodeio De Palmares Paulista Tá aí ó A categoria Do Matheus Guizinho É comemoração Ali na arena O touro honesto Na direita Pulando firme Touro que se apresentou Mais de quatro vezes Já na final Do rodeio De Barretos Ele é avaliado Com 89,75 pontos Subiu um pouquinho Porteiro pra mim E aí Dio Sendo pra assistir O rodeio Tomar aquela Cerveja gelada Que festa linda Maravilhosa E mais tarde Tem baladinha rural Depois do rodeio Um salve A todos os profissionais Do rodeio Que fazem esse esporte Maravilhoso Crescer a cada dia mais Vocês estão aqui Pelo rodeio O show É só um bônus Tamo junto Valeu Valeu Obrigado pela visita Já já tem Uns agrobóis Vem que bem Paranaense de Paranaba E ele vai no grafite Grafite da Bela Vista Portão de sete Para empreendimentos O senhor Roberto Juno Já vai preparando As turbinas Por aí Miranda de Paranaba E ele vai no grafite É da Bela Vista Que vem ali Presença das melhores Boiadas do Brasil Hoje Em Palmares Paulista Rogério Sem dúvida nenhuma As melhores boiadas Do Brasil Contratadas pela Comissão Organizadora Tá ainda mais Um bom encontro O Tone Magno Ronaldo Miranda Tá montando muito Pra cima dele Paraná A música da Juliana Você é uma Viajou O seu na mão Eu quero Olha só Palmares Paulista Se o meu amor É demais Palmares A ele É isso É show Na pista De Palmares Paulista Dos trovões Azuis Do CRP E dos grandes Tropeiros Do Brasil Gosto bastante De estouro Grafite Estouro da Companhia E rodeio pela vista Olha que batida boa O touro pulando Erguendo a frente Mandando a anca E o Ronaldo Todo tempo Buscando o touro Buscando o touro Grande show Na pista Ele vai ser avaliado Julio A grande festa Nosso muito obrigado A Eco Power Energia Solar Da Nuno Luciano E da Tamara Muito obrigado Também A TZ Editora E IP Celulares A nota É a segunda Melhor da noite Até agora 89 25 No Life Everton Natal Ele vem de viradouro Campeão de barretos Na liga Campeão de barretos Do Internacional Ele virá-te A no celebridade Do Tercio Miranda Da Portão TZ Editora Everton Natal Rogério Pait Aí o atual Campeão de barretos O atual Campeão Da Liga Nacional De Rodeio O Everton Natal Já foi campeão De muitos rodeios Ele passa Mais de 30 Títulos De campeão Da sua carreira Competidor Está garantido Para montar No The American 400 mil reais Montando Em todos Ele ganhou Lá no barretão Esse ano Restor Celebridade Pulou na final A semana passada Lá em Tarumã Derrotou O líder Do campeonato Lucas Paiva E hoje Vai mais um Ganhoteiro Vai pra cima Dê Natal Celebridade Do Tercio Miranda Portão Desenhe Doura Ele vem pensando O cálculo Do pra viajar Uma máquina De pulos Pulou Ok Tem ninguém Prestando atenção Né Lí Celebridade Da semana passada Era outro Não era esse aí não Era uma celebridade Mas era outro Mas esse é bom também Próxima Ela fez o que A celebridade Tá no galoge Tá no cloque Na canta Tem que Tem que sair Retomador Concentrou Agora eu quero Verde na mão Do Everton Olha só O trabalho dele Sentado Com os filhos É show As balanças A ele Toma O Que Na dança A celebridade Aí é problema em cima do touro Canhoteiro Touro celebridade é máquina de pulos Dá uma olhada na categoria do Natal Ele entra escorando na esquerda Joga o braço pra cima Vai jogando, vai jogando pra trás da cabeça Pula pra terceira posição 87,75 pontos Boa, Everton Natal Alô, Vanessa Bragadini RPL Reservatórios está junto conosco Aqui na festa Este é o Carlos Bagosa Ele já se amou no meu começo Na Bela Vista por ali Fiquei preparando o molhadeiro Prata na casa Eu levo mais essa Chega meu companheiro Roberto Júlio Tá pronto ali Foi tão pra ele que me agra vai sair Prontinho Vai encontrar O que você ama Que te faça o que vem comigo Nossa prata na casa Vai ver o começo Que vem da Bela Vista A mim Portão 7 para empreendimentos Pra ele Vai preparando o molhadeiro Pra cima Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Mais uma vez Eu não perdi Nosso presidente Leonardo Ô Babu Cê só não espirra Pé de mim Viu, filho Cê só não espirra O Maris Paulista Que vem ali Ele tá prontinho O que é o começo Tá bebendo Alô, Lô Anda fazer aquela cestinha Que põe na boca Vai, mano 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 Bando Abriu Lançou Funcionou Saiu Põe no pulo Com ele Põe agora Mais um pulo Ai, assistência médica Madrugadinha Entregação Nesse momento Passou Assistência médica Por isso Que nós paramos A cada Início De rodeio Pedimos a proteção De Deus Tenho certeza Que daqui a pouco Ele já está de pé Assinando para vocês Mas nesse momento A gente costuma dizer O melhor Analgésico O melhor Remédio Para o competidor São as palmas De vocês Um acervo de palmas Olha como Luz Meu nome é Calvão É aquele batracadinho De Nossa Senhora Aparecida Que proteja O nosso Calvão Tomou uma pancada Forte ali Apesar que está Se apresentando De capacete A pancada Do queixo Ele é Como uma luta De boxe 6.32 Esperamos que Mais nada De mais nada Tenha acontecido Com o competidor Nós estamos ali Com a equipe De resgate Na área Ok Já está conversando Já acordou Beleza Fez um sinal De positivo Mais uma vez Uma grande salva De palmas Pode aplaudir Pode aplaudir Palmares Uma salva de palmas Uma salva de palmas Saiu conversando Já deu Sinal de positivo Faz parte Do esporte É um esporte De contato Aê pessoal Vocês viram A primeira bateria Foi legal Foi boa Gostei 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 Mesmo Aproveita o intervalo Vai lá Dá seu like Se inscreva E compartilha Ajuda o canal Se expande Nos ajude Positivo Deixando seu like Compartilhando E se inscrevendo Vamos voltar Para lá Para o Rodei Vamos para lá É o teletro Do São Luiz Ele é José Gonzaga Júnior De Itacima São Paulo Ele é campeão De Oswaldo Cruz Inocência Assis É touro faliz Para ele A boiada milionária É o curral Do Terceiro Nobre esse Um dos encontros Da noite de hoje José Gonzaga Júnior O nosso Calmoi Cifrão De Itaciba Zé Gonzaga Já foi campeão Da Ficar De Assis Zé Gonzaga Já foi campeão De Inocência Campeão De Pacaembu Toro Paris Do Terce Miranda Um dos melhores Toros Na atualidade Do Brasil Toro que roda Na canhota Na mão Do Zé Gonzaga E ele tem tudo Para marcar Melhor da noite Zé Vá De vindo Acabecido Céu Humberto O porto A nossa Primeira É o teletro Do São Luiz Para ele José Gonzaga Júnior De Itaciba São Paulo Ele vai no Paris A moeda do Terce Miranda Para ele Obrigado RPL Reservatórios E PC Maris Ajeitou A primeira Do Berto Júnior José Gonzaga A mão esquerda Na alça Na corda O Adriano Brusco Vai agarrado E Adolina Correia É todo Paris No dança Menando No clock Abre o José Gonzaga O show Show dos trovões azuis Toro Paris Toro bom demais Como é que o Toro Fica quase na vertical Quase puxa o José Gonzaga E olha a maneira Como ele escorre na esquerda Ele busca o Toro Ele busca o Toro A todo momento Passada livre e perfeita Do Calvó de Itaciba É a melhor nota da noite Até agora Boa José Gonzaga 89 e 75 O que é que o Toro A primeira noite em Palmares Paulista, dois mil e vinte e quatro! O Eduardo, esse cowboy vem fazer sua estreia numa etapa do CRP. Semana retrasada, o Xuca, nosso Ricardo Sabino, esteve lá fazendo o rodeio, lá em Vilhena. E ele convidou os competidores pra vir montar. E por grande coincidência ele pegou o melhor touro do ano passado e o melhor touro do ano retrasado. O touro é máquina! Pra cima dele, cowboy! Bombeira, filha, é Copaúra! Se afirma aí, garoto! Se afirma aí! Ajeitou na direita a Raul Valentina da Rondônia! É a Miel do Tercio Miranda! Para decolagem na contramão do Miel! Se afirma, se afirma! A Miel do Tercio Miranda! A Miel do Tercio Miranda! No cronômetro, mostra o tempo do cronômetro, joga na câmera aí pra mim, ó. Olha o tempo do cronômetro. Rapaz! 7.91. É muito próximo. Nós vamos, a pedido dos juízes, ao VAR. Aqui no rodeio também tem VAR. Então, a pedido dos juízes, nós vamos voltar à montaria no sistema de imagens, pra ver se deu os 8 segundos ou não. Uma leve abertura da porteira. O cronômetro será posicionado no canto da tela. E aí, mesmo que seja em câmera lenta, o cronômetro será disparado. A montaria vale. Enquanto ele estiver segurando a corda americana, sem tocar nenhuma parte do touro, da arena ou do próprio corpo, desde que seja dentro do rosto. Tomara que deu. Então, vamos aguardar se deu o tempo ou não. Segura, garoto. Segura, segura. Hum, tocou no tolo. Tocou. Uma pena. Dedo pra baixo. No cronômetro tinha dado 7.91. O cronômetro praticamente travou com 7.88. Tá bom, Raíl. Tá valendo. Com todo um excelente touro. Quase que ele faz a sua estreia sem queda. Amanhã tem mais, Goiadeiro. Meu parceiro Júlio de Lima pode chegar por aí com os nossos patrocinadores. Trinta vezes sem juros, transformando a sua conta de energia. Júlio Pesciolares. Ele é o Júlio Pesciolares. Ele é o Júlio Moreira de Confessa no Mato Grosso. Ele é campeão em Ribeirão do Sul, Tim Mori, Salles Papapã. Vencedor em Neve Escolista. É todo turuna pra ele. A boiada do Terceiro Miranda. E a traição do Acapitico Pã. Júlio Carlos Moreira. Ele foi campeão da etapa de Ribeirão do Sul. Toro Turuno, um dos toros mais temidos dentro do Odeio Brasileiro. Devido à velocidade e à força que ele sai de dentro da casinha. Vai pra cima dele, Júlio. O Portão é IPC no Larra Espanhol. A gente é o Carlos Moreira. Mato Grosso do Centro, Vomazinho e Elite. É tudo turuna do Terceiro Miranda. Obrigado a todos nossos parceiros patrocinadores. Toda a nossa comissão organizadora. A festa do Pio de Palmares, Paulista, 2M24. Vai pro... Vem, 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 vem... Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Na mão esquerda atrás na corda americana ali. E aqui é o Carlos Moreira, matrogrossianse! Em lado do Norteu... Retorno do Tuno da do Terceiro Miranda pra N... Porteiro em Peixão do Larra... Vem, 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 vem... Abre o portão de um canos molerando, treinando na... A esquerda volta de um! Jornal do Boa Escorona, com o daquele é meu! É o trombone do oito e pula fora! Humberto. É os trombões azuis! Jornal e Arrojado Baird! Pode o toro em morar, John, porque ele acaba de parar um dos toros mais temidos que a gente tem dentro do rodeio. Hoje o toro deu seta na mão do John na largada. O toro fica quase na vertical e ele busca o toro, busca o toro. O Turuno fez de tudo para derrotar. Girou para os dois lados, mas a categoria do cowboy de confresa é impressionante. Ele acaba de marcar a melhor nota da noite. Onde é o 90 pontos! TZ Editora, IP Celulares e Centro Universitário Unifafim. O toro tem proporcionado excelentes notas e inclusive proporcionou o título de campeão em adamantina para o Lucas Paiva. Ajoito do Uri, vem Tiago Maia de Vigilina, São Paulo. Ele é campeão e herói para o Mecomaia para ele na TV. Portão é sete par! A próxima, mais uma! Valendo se arrepetente para ele! O meu do chunho é a sua pegada. O maia no cobaia da esquerda pera a direita. Olha como eu disse que o touro da Bela Vista era máquina Mostra o seu pronome de novo pra câmera aí, rapaz, por favor Cadê a câmera? Olha ali no pronome do juiz agora 7.96 O touro é bom demais Esse touro tem um grande futuro O touro pula praticamente fechado na largada A maneira como ele entra rodando na esquerda E o Thiago, prestem atenção no replay Vocês vão poder perceber Que ele vai caindo pra cima do pescoço do touro Ele vai indo pra cima O touro é pequeno ainda, de longo E ele tenta jogar o braço, tenta jogar Ele cai muito perto do tempo E a pedido dos juízes, mais uma vez Nós vamos alvar no sistema de imagens Pra ver se deu ou não os 8 segundos E a pedido dos juízes Vamos ao passo a passo Nossa! Não deu Segura essa câmera aí pra mim Essa aí Olha o pronome 7.93 Edmilson E o... Isso Então deixa travado aí Por que que foi nota zero? Ele taca a mão na corda A perna tá pra cima Não tem problema Mas a mão tá lá no chão Dá uma olhada Olha aqui Se a mão não tivesse tocado no chão Mesmo que ele tivesse com a perna pra cima Tá segurando na ponta da corda Ele tá tentando o tempo Uma pena Dedo pra baixo do juiz O pronome travou ali Tinha dado 7.96 Do pronome do Rafael Agora aqui no pronome do ali Deu 7.93 Uma pena né Faltou um piscar de olhos Faltou menos Do que um piscar de olhos Mas infelizmente Deu touro Com o pai e ator da companhia de Rodeiro na Vista Mais uma vez agradecendo aí A diretora Priscila Agradecendo também ao Vitor Papiani Ele que representa o corpo de professores E em especial a escola João Gomieiro e Sobrinho Uma das 100 melhores escolas Do estado de São Paulo O que um piscar de olhos O que um piscar de olhos Representa a palmares paulista Do Caruê Para ele A boiada do Técio Miranda O que um piscar de olhos 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 O cronômetro do juiz Rafael Silva Moura Trava com 3.18 Toro do Caruê Joga o cowboy Para dentro da roda Dá uma olhada Quando o doutor Entra na esquerda Ele cai para dentro da roda Toca com a mão de equilíbrio Do longo do doutor Uma pena não deu para ele O doutor Caruê Toro do Técio Miranda RPL reservatórios Da Vanessa Bregadini Que está por aqui Sete par empreendimentos Autoelétrico São Luiz E de Cava Peças e Serviços Neste você pode confiar Se um dia a saudade chegar Se um dia ela te ar Paraíso valeu pelos trabalhos E meu companheiro Eu reforio o seu Não tem modinha não Humberto Júnior De difícil Com o fato É sombordão Sombordão O portão é Com o R Reservatórios para ele Ele é de maneiro Gregório de Pompéia São Paulo Campeão Oswaldo Cruz Humberto Júnior Humberto Júnior Cara 2.91 Que saída do Toro Vaidoso Da Califórnia Dá uma olhada Altura que o Toro Ergueu a frente De maneira fácil Tomou um puxão Fortíssimo Para a cabeça Deu Toro Vaidoso Toro do Chique Dentro da Guaritiga Alô Tranças e Tralhas Lá da Caxeirinha Alô Pironinho Grande abraço Meu parceiro Começa a noite Esfoguinha Terminando Tua no coração Essa variação De uma hora É piva Uma hora Rafael Moura No jogamento Na arena É ailton boy O grande boy Do meu lado esquerdo Do lado direito Edmilson Os Alves O Salva Vidas É o São Pedro Do Turco Do Mensageiro A mulher da Califórnia Do Chique Eu dou-se pra ele Portão E pessoal Do ar A sua vez A sua vez O A sua vez O que é que eu amo Eu sou eu Eu tenho que ir Obrigado Terceira editora Portão e Pé Celulares Eu sou Fabrício Silveira De Alteiro De São Paulo É todo o mensageiro Da Califórnia Sofrendo em pensar Em lugar Fabrício foi campeão Da etapa de São Pedro Do Turco Que nós estivemos este ano Pra cima dele Boiadeiro Sofrendo em pensar Em lugar O Fabrício O Fabrício De o Fernando Meus O Salveiro Na contra Vai Obrega Ele Pega Cabrício Abriu A Brasília Pra poder Vira Pra parar Nos oito segundos Pula Pula Roberto Julio Se vocês prestarem atenção Pagando a nossa festa O campeão Campeão da semana passada Em Tarumã Alô meu parceiro Que é o bom Alô Rossi Prepara nas câmeras aí Meus companheiros Ele é Douglas Chabier Nissum da Cruz do Monte Castelo no Paraná Ele é campeão de Naviraí Candido Mota Na sede que é a nossa Bambuí Campeão da semana passada Igual o Rogério Pai Te avisou Ele tá no mão É tudo que vieram pra ele Da Bela Vista Você pode vir De coração aberto Sem pegar pra mim A porta do meu bem Que tá aberto aqui Só pra vocês É no fim Agora é você Imagina a gente Contando a fé Consolutaram Nossa carne O médico Ouvindo Pra ele de Santa Cruz Eu vou te gastando No Paraná O campeão Oitado Uma semana passada É todo grande Pesado Afamado É o King Air Da Bela Vista Rapaz Vamos que para É o King Air Da companhia Bela Vista Rapaz 3.62 Tudo bem Douglas Como eu disse É um dos toros Que pula mais alto Dentro do rodeio brasileiro Atualmente Dá uma olhada No replay Na saída Do Toro King Air A altura Que ele ergue à frente Ó Agora Sai mais de um metro Do chão Dois pulos altíssimos E aí no segundo Puxa o Douglas Pra frente Quando o Toro ergue à frente Ele toca no Toro 10.3.62 Deu Toro King Air Toro da companhia De rodeio Bela Vista Alô Camila e Vitória Magrini Celestrino Você representa O orgulho De Palmares Paulista Selecionada Intercâmbio Para o Canadá É Palmares Paulista Deixando os alunos Pronto para o mundo Parabéns Diretora Priscila Vice-diretora Eu preciso te dizer Que ainda te quero Que presidente Ele não vem O 10 de Maté No Paraná Ele é campeão De Pacaembu Campeão em Castro Ele é vencedor Em Asiana Goiatuba Campeão do maior Rodeio rural Do Brasil Vem tá jovem Na Lágua Limpa É todo o rei Da mata Pra ele A boia Da Califórnia Ele é campeão De Pacaembu Lágua Limpa Castrinha Senhora Em Goiatuba É todo o rei Da máfia Pra ele A boia Da Califórnia O portão É alta Elétrica São Luís Obrigado Anderson Minagem A toda equipe É com Power Energia Solar A nossa franquia Aqui em Palmares Paulista Obrigado A Tamara A Luciana E toda equipe É com Power Energia Solar De um ano De um ano De um ano Até no Paraná É todo o rei Da máfia Da Califórnia No clock No clock Não importa a condição Vai pra cima Dez Se o Bonipereiro Ele quer buscar Ele quer trazer O portão O tempo vai decrescendo Pegue Pegue Abre Abre o portão Que o Bonipereiro É o rei Da mata Da Califórnia Não importa a polícia Abre o portão Que repete porque o Toro bateu no brete Mas a saída forte do Rei da Mata Olha lá, joga o 10 lá em cima Uma pena Toro da Companhia de Rodei Califórnia Toro de reserva para ele Toro insano Toro da Companhia de Rodei Califórnia Toro insano Toro de reserva para o 10 Na pista de Palmares Paulista É o primeiro Vem o branco de Murutica do Sul São Paulo Ele é campeão em Colorado Campeão do Marretos Internacional Ele é campeão nacional Campeão brasileiro Serpente do Rancho Primavera É todo terrorista do Terceiro Miranda O Rafael Ribeiro Conhecido branco Ele veste a grife aos vaqueiros Que é parceiro do campeonato É parceiro do Alberto Junior É parceiro dos grandes olheiros do Brasil Campeão de Colorado Campeão de Assis Campeão de Palmital 15 etapas do campeonato vencida Campeão do CRP 2018 Campeão de Barretos 2018 Ele é sertanejo Ele é uma fama do picoar É um de Murutica do Sul São Paulo Vem o branco aí É um do terrorista Campeão do Terceiro Miranda Humberto Junior Trago na lembrança Quando era criança morava na roça Gostava da troça do mundo Pra começar o Top 5 Em Palmares Paulista 2M24 Com a grife aos vaqueiros Abre o portão Rafael, Rafael Branco vai para o Com a grife aos vaqueiros No terrorista No terceiro Miranda Primeiro no Top 5 Ele tem que propor No roteio de três dias É fundamental conseguir os oito segundos A galera que fez as apostas na Rodeio.bete, tem certeza que muita gente colocou o branco na taíbrana. Grande apresentação do campeão do Barretão, os vaqueiros trazendo o campeão de Barretos para a festa de Palmares Paulista, a nota chegando 88 pontos. Moda de Viola tocando me faz lembrar de uma das pessoas mais apaixonadas de Moda de Viola no Brasil, Alô Silvio Mille, nosso arqueiro! Bac! Deixa eu tentar, desse corpo meu Arrecando ele no top 5 de Reine, Eniademir Fines e dono de Lagoa, Santana, Goiás Ele é o grande campeão de Rumiace, é a tonal do Terrio pra ele, é do Tercio Miranda Então é sete para empreendimento! Bac! 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 Esse ano ele foi o campeão da etapa de Lusiana, alô Tchunga, alô Dodô, alô galera de Lusiana, campeão de Iacri, alô Julião, campeão de Santa Cruz do El Pardo, terra do meu parceiro Edson Marreiro, onde nós vamos na primeira etapa do ano de 2025. Vai pra cima do Gilão, Fabricio. Ele é o Fabricio, campeão do Marrentos, é o multicampeão do 50, o Reixão Primavera. Ele vem no Top 5 em Palmares Paulista, 2M24, é todo o Tocantins pra ele da Bela Bista, o retão é terceiro de torno. Ele é o Fabricio, ele vai preparando a mão esquerda ali, é Tocantins pra ele, a companhia Bela Bista no Top 5! Piscicão! Piscicão! É, não deu garoto, não deu. 4.73, a saída do Toro Tocantins, que só põe a cara pra fora, ameaça na esquerda, e aí gira na contramão, o Fabricio cai pra dentro da roda, dá uma olhada, cai pra dentro da roda, dá uma chifrada de raspão ali, felizmente nada de mais grave aconteceu, é Toro Tocantins, é a companhia de Roteiro Maravista do Daniel e Palmares Paulista. Patrocinador Prata da Festa, Autoelétrico, São Luís e Ticava Peças e Serviços, neste você pode confiar. Alô, Edinho e Tamares, alô, Bruna! Não pôde comparecer e nem vai vir em 2024, né, Luís e Tamares, mas tá lá, assistindo em casa, assistindo ao vivo pelo CIPDBG. Lomberto Júnior. Eu tenho 10 de bater no Paraná, campeão da Lagoa Limpa, campeão em Castro e a Senhora Goiatuba, Pacaembu, é todo ensino para ele da Califórnia, do Chiquinho no 11, portão é 7 para o empreendimento. 4.32 e o Toro Insano não dá chance ao Giovani, na primeira montaria dele o Toro bateu dentro do brejo, teve direito ao torre de reserva agora tem um torre complicado e infelizmente não suporta os 8 segundos nota zero pra ele nossos patrocinadores tronze, agradecemos a Sorriê Saúde unidade de Palmares Paulista Autopeças Michelin de Cataná Aventando o perigo em Daniel Caetano Feitosa de Guaracila no Pará Ele é campeão do maior rodeio do sul do Brasil Ele é campeão do Colorado lá no Paraná dancedor em Monchões Cajamar, campeão da Lagoa Limpa Ele é o campeão da Copa do Metal conosco lá em Palmitau esse ano é todo o ReggaeBull para ele revisemos no Top 5 Eu lembrei de você outro dia Enquanto a chuva caía seu rosto aí Maris Paulista no Top 5 no circuito do Rancho Pimabé Duas montarinhas para encerrar o rodeio Dois cowboys que vem desde o início do ano disputando a liderança Uma hora o lidera Outra outro Tá aí ó Os dois fenômenos que vão lutar até a última etapa em São Paulo no título Daniel Caetano Feitosa é você no Red Bull da MZ Daniel Caetano Feitosa chega o boi na contraval centrada né porque o Daniel é muito firme o toro da MZ vai rodando de contramão e ele vai dá uma olhada como ele não se expõe o braço de equilíbrio fica a meia altura na gira do rodeio a gente fala que ele vai remando então vai rodando para trás e ele firme colado no toro sem vacilo avaliado com a nota de 83,5 por 2 mais uma vez dizendo quem quiser concluir os seus estudos estão abertas a... quatro trezentos mil reais ganho dentro do CRB semana passada ele patorou 60 mil lá na cidade de Tarumã ele é o campeão da Copa Osuacano semana passada lá em Tarumã ele é campeão da Copa ele é campeão de Assis Tarumã Atamante e Ourinhos colorado Palmares Paulista Batos Ourinhos do Delírio da Califórnia Lucas Paiva é o peso de seu número 1 ele vai abatando a mão esquerda ele só sabe que tem elite aqui dentro do circuito Rancho Prima Rara e ele quer manter a frente Portão West é de par na última de hoje eu tô no trátil do posto abre o portão Lucas Paiva emoção é o Delírio da Califórnia pega Lucas ah que jeito então faz só deu só deu só deu só deu o 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 Vantar! Nós tivemos um competidor que tomou uma pancada forte aqui dentro da Arena, mas também nada de mais grave aconteceu com ele. Graças a Deus! Graças a Deus! Os salva-vidas estão ali trabalhando e trabalhando muito para proteger os nossos anjos da Arena. Queria dizer para quem acompanha o nosso RB, o Tchau Miura, que é um dos nossos salva-vidas, semana passada lá na cidade de Tarumã, ele tomou uma cordada forte na cabeça, o Polaco da corda bateu, ele teve um traumatismo craniano, mas também já está em casa, mas vai ter que ficar afastado aí mais 30 dias, né? Talvez ele fique até fora do campeonato nessa demorada de 2024, só vai voltar quando estiver bem. Então, quem vem substituindo na etapa é ele, nosso companheiro Chakao, trabalhando na pista Thiago Coloral, Jorginho Moraes e Carlos Madrugadinha. Uma salva de palmas aos anjos da Arena do CRP Tique Fire 2024. Humberto! Vamos ver. 23 e 25. Tá bom. Obrigado Rogério Pátio, mais uma vez que rodeia Zé Plá do circuito Rancho Primavera. Parabéns a toda a competição da noite de hoje. É o melhor da noite. E agora quem sai na frente da Copa Pererê é John Carlos Moreira, favor de confresa. Ele obteve 90 dos possíveis 100 pontos se apresentando no Touro Turuna, companhia de rodeio do Terce Miranda. Melhores touros da noite. E aí, rapaziada, vocês viram aí? Vocês viram aí o rodeio lá de Palmares Paulista? Então, pessoal, esse foi o rodeio de hoje. Se vocês gostaram, vocês vão lá, vocês dão seu like, se inscreva, compartilha. Nos ajude aí se inscrevendo, vai? Ajuda o canal aí. Não vai te custar nada e você vai me ajudar. Positivo? Então, foi o rodeio de hoje. Se vocês gostaram, vocês deixem seu like, se inscrevam, compartilhem, deixem seus comentários. Se você não gostar também, deixem seu comentário também. Mas não deixem de se inscrever e deixar seu like. Fiquem com Deus. Deus é bom a todo momento, a todo momento. Nosso Deus é maravilhoso. Fiquem com Deus. Até o próximo rodeio. Jesus nos ama.